Sabia que os dias de viola não tem nada Se você não troca o pijama, você me está ficando É um dia, alguma coisa seria como a conta de mim É o caso que eu não lembro, eu já quero morrer Sentado no meu quarto, eu já quero morrer Agora a minha barra, só eu aqui, para curar Eu já me entendi tudo, mas eu não sei o que é Eu já me entendi tudo, mas eu não sei o que é De novo Desde o todo o que não desatispar Desde a Europa e a de novo, no próprio país A partir desse momento, eu sempre quero ter aceito Desde o todo o que é Eu já me entendi tudo, mas eu não sei o que é Eu já me entendi tudo, mas eu não sei o que é Música Música Até mais um aí